Em janeiro deste ano, ele viu a companheira dele em atos libidinosos preparatórios para o ato sexual com o que seria ali o pai da criança que hoje nós temos ali, a única criança nos dias de hoje que tem apresentado ali a denúncia contra ele. Então, desde janeiro, quando ele intencionou sair da relação familiar, a situação de relacionamento entre ele e as meninas, particularmente com a Paloma, degregulou bastante. O relacionamento dele com Poliana já era ruim há bastante tempo, porque aos 19 anos de idade, ele a colocou para fora de casa, porque ela não obedecia as orientações domésticas, não cumpria ali, você sabe que militar, que ancião, principalmente um ancião militar, ele tem uma postura diferente, uma postura mais conservadora, não admite certas situações e por causa de algumas vezes a Poliana ter, segundo ele, se comportado de maneira que ele não concordava, que feria, segundo ele, as regras de boa convivência, a etiqueta, aquela coisa toda, ele colocou lá para fora de casa. E acho que isso talvez tenha sido uma coisa que a mãe dela, a esposa dele, não deve ter, de um primeiro momento ali, achado errado, tanto é que a relação familiar continua normalmente sem a presença de Poliana dentro de casa. Então, realmente havia essas divergências. Ela alega que o senhor teria feito ameaças a ela quando entrou no caso. Como é que foi essa situação? Como é que começou essa relação, diria, do senhor profissional, claro, entre o senhor e a família do acusado? Foi muito bom, Alexandre, você fazer essa pergunta, porque, veja bem, no sábado, no sábado, eu fui chamado pelo WhatsApp, pela sobrinha do senhor José Pierre, a Priscila, a Priscila me ligou e disse que havia invadido a casa do tio dela, a casa José Pierre. Ora, desde março, desde o início de março ali, não lembro exatamente o dia, não sei se foi 17, 21 de março, a esposa do senhor José Pierre, a dona Maria Lieda, havia saído de casa. Com todas as situações que aconteceram no início de março, essas denúncias, essas fofocas aconteceram no início de março, ela resolveu sair de casa e abandonou lá, a ponto dele trocar os cadeados, etc. Então, ela foi embora para Natal. Ora, quando ele foi preso, ele deixou com a menina, a sua sobrinha, a Priscila, ele deixou as chaves da casa e deixou também o cartão do banco, para que ela tomasse providências. A menina foi buscar no sábado, de manhã cedo, a Priscila, a medicação que ele toma. Então, ele toma medicamento. Quando chegou de manhã cedo lá, elas tentaram entrar na casa, elas que eu digo, é a dona Lieda com a Poliana. Tentaram entrar na casa e ela disse, olha, eu estou com a chave da casa porque meu tio me deixou a chave. E eu vim aqui procurar o medicamento dele. Então, enxotaram a menina da casa, mas ela conseguiu fechar a casa antes de sair. E não conseguiu pegar os medicamentos que são feitos em farmácia de manipulação. Imediatamente, elas arrombaram a casa e entraram. Então, foi aí que ela me chamou. E eu fui. Quando cheguei lá, eu acionei a polícia, a ANSDI, que eu não trabalho na segurança, sou advogado. Não ia chegar lá, peito aberto, também não sabia quem estava na casa. E, acompanhado de três policiais, três sargentos da polícia que faziam parte da guarnição, eles perguntaram, bateram e verificaram que era ela, a dona Marília Lieda e as filhas que tinham invadido a casa. Mas ficou aquela situação, invadiu ou não invadiu? Então, não ficou definido claramente, nem havia o que fazer. Então, nós tínhamos que fazer um boletim de ocorrência para debater esse assunto na área cível, no judiciário na área cível. Eu tentei pegar a medicação dele e elas não deram medicação nenhuma. Na mesma ocasião, quando fiz o boletim de ocorrência, que está aqui à nossa frente, um boletim que foi aberto no dia 3 de abril, logo em seguida, eles pegaram, disseram que estavam dispostos a entregar a medicação. Então, novamente, chamei a guarda do centro de polícia, fui até lá para me respaldar. E fui com os policiais pegar a medicação. Veja, isso não é um trabalho jurídico do advogado, mas aquela situação exigia. Então, dei o apoio para a família e fui pegar essa medicação acompanhada dos três policiais. Ao chegar lá, a dona Lieda entregou a medicação aos policiais. E naquele momento aí que está a situação de Poliana, a Poliana diz, eu vou gravar. Aí eu falo para ela. Falei e repito, e disse isso ontem também ao delegado. Negói, você pode gravar, mas faça bom uso dessas imagens, porque se ferir a minha dignidade ou a minha moral, você vai pagar por isso. Evidentemente, que essa ameaça de quê? De nada. Isso aí simplesmente significa que ela vai pagar num processo judicial, se extrapolar os limites da dignidade, os limites da moral, que tem que ser observado em qualquer publicação, seja na mídia social, seja na mídia de imprensa. Então, não há ameaça nenhuma. O que existe, na verdade, é uma tentativa de manipulação para isso. Ela fez um boletim de ocorrência contra a minha pessoa, delegando essas coisas, que, na verdade, vai correr normalmente. No final, quando houver um relatório do delegado, que tenho certeza que será favorável à minha pessoa, no sentido de reconhecer que não houve ameaça nenhuma, e você veja só, Alexandre, se eu tivesse ameaçado ela diante de três policiais, três sargentos da Polícia Militar, homens preparados, qual seria a atitude correta desses policiais? Prender-me em flagrante delito. Isso não aconteceu por quê? Porque não houve ameaça nenhuma. Inclusive, eu saí antes dos policiais. Eu saí antes dos policiais. Eles foram muito profissionais, da maneira, em todo momento que me atenderam. Todo procedimento. Mas, então, foi isso que aconteceu. Na opinião do senhor, existe, então, uma tentativa, vamos dizer assim, não sei se de um golpe, ou de tomar do senhor Zé Pierre o seu patrimônio? Existiria, na opinião do senhor, na opinião da defesa dele, essa tentativa de tomar o seu patrimônio, já que houve essa série de divergências familiares no decorrer dos anos? Olha só, as divergências começaram agora em 2020. Para você ter uma noção, nós sabemos, nós temos várias imagens do Facebook, de Paloma, do Facebook, que ela apagou, né? Mas essas algumas imagens estão salvas, em alguns familiares, e nós estamos agora tentando, vamos pedir ao policial, a nossa polícia civil, se não for o caso, vamos pedir na justiça, que o Facebook seja intimado para resgatar todas as imagens do antigo Facebook de Paloma, no qual haviam várias imagens e declarações dela ao senhor Pierre, até recentes, como uma relação saudável, uma relação familiar bastante tranquila. Então nós estamos pegando essas imagens, se Deus quiser, muito em breve. Então essa grande discordância familiar aconteceu recente. Recente, depois, eu gosto de frisar, depois, como o senhor Pierre falou, depois que ele flagrou a esposa em atos libidinosos, dentro de casa, com o pai da criança, que hoje é a suposta vítima. E, há sim, no nosso entendimento, até dentro daquilo que o senhor Pierre falou, um interesse em tomar posse de todas as coisas dele. Ora, veja, quando ele se separou, quando ele se decidiu se separar da mulher, agora em janeiro, ele procurou o documento da casa e não achou. Não achou o documento da casa. Finalmente, depois de procurar, não lembro se foi no cartório ou coisa parecida, ele conseguiu para mim uma cópia aqui desse documento da casa. Ele finalmente veio perceber, descobrir que a casa foi transferida para a dona Lieda. Ele, quando comprou a casa, pagou à vista, resultado de um empréstimo que havia feito, mas ele não passou para ser o nome em cartório. Ficou só naquele contrato de gaveta, aquele contratozinho que faz o recibo. E o dono da casa, a pedido de Lieda, passou a casa para o nome dela. É interessante que nesse contrato, nessa escritura, ela se apresenta como viúva, desculpa, como divorciada. Divorciada do primeiro casamento. Não faz referência nenhuma à união estável que eles têm desde 2007. Então, no nosso entendimento, há sim uma intenção de, com isso, conseguir a casa, conseguir os imóveis dele, conseguir atacar o patrimônio do ancião. Obrigado pela participação do senhor. Também, se o senhor já tenta o relaxamento de prisão, em que pé está essa parte da defesa? Nós fizemos um pedido de transformar, de converter a prisão preventiva em prisão domiciliar. Entretanto, elas invadiram a casa no dia anterior, no mesmo sábado, no dia que ele foi preso, invadiram a casa. e o próprio Ministério Público concordou com esse pedido da defesa. Mas, o magistrado, ele não concordou. O magistrado não concordou. Mesmo sem ter elementos novos, ele não concordou. E, entretanto, conversando com o senhor Pierre, nós não vamos recorrer a essa decisão por enquanto. Por quê? Porque o próprio senhor Pierre está com medo. Ele está com bastante receio. parece que tem um primo delas lá que andou tentando invadir a casa ou ameaçando. Não sei com detalhes quem é essa pessoa, mas ele está com medo. Então, ele disse, olha, doutor, eu moro sozinho, eu prefiro ficar aqui por enquanto até essas situações dar uma clareada. Porque, todo mundo está me acusando, mas eu sei que sou inocente. Então, quando vier a bala, quando vier a luz um pouco mais dessa situação, eu vou ficar aqui onde estou, porque eu me sinto seguro. Agora, veja, vamos falar um pouco sobre algumas pessoas que estão aparecendo como supostas vítimas. As pessoas que estão aparecendo como supostas vítimas são exatamente amigas íntimas de Poliana, que foi expulsa de casa. Poliana anda de porta em porta procurando as amigas dela, perguntando ou até mesmo, sei lá, pedindo se elas podem depor alguma coisa. estamos nesse momento fazendo uma investigação sobre um caso desse. Pessoas que ela procurou e que se negaram a ir declarar qualquer coisa contra ele. Então, nesses próximos dias nós teremos novidades sobre isso e talvez a dona Poliana passe até para uma situação complicada, porque se isso aconteceu com algumas e algumas foram, mas também ela falou com algumas e não foram, nós estamos na busca dessas pessoas para que elas tenham a coragem, tenham a dignidade de falar perante o delegado que foram assediadas pela dona Poliana na intenção de declarar algo contra o senhor Pierre e que, sendo isso, na verdade, informações falsas. Estamos realmente investigando, nosso trabalho aqui no nosso escritório, Marcelo, não é apenas um trabalho jurídico, a gente também trabalhamos como uma advocacia investigativa. A gente, às vezes, vai atrás dos fatos, vai procurar as testemunhas, vai entrar em contato, sempre de maneira muito digna, sempre de maneira muito responsável, convidamos para vir no nosso escritório, não vamos de qualquer forma, então, às vezes as pessoas podem achar estranho o nosso trabalho de ir na casa lá, sim, se a casa do meu cliente foi invadida, não há ninguém por perto e ele pediu para que eu vá, eu vou lá saber o que aconteceu, sim, mas eu vou acompanhar da polícia, porque eu não sou policial, eu não estou lá com autoridade de ninguém para mandar tirar alguém de casa ou prender, então, fiz o trabalho de ir lá na casa dele, foi um trabalho ao meio-dia, um horário livre, tranquilo, levei policiais que tiveram contato com elas, o policial é quem tomou a iniciativa de falar, de conversar, e tudo isso nos deixa com a tranquilidade de saber que estamos fazendo um bom trabalho. eu já falei para o senhor Pierre, e já falei também para o delegado, eu tenho muita convicção de que o senhor José Pierre está sendo vítima de um golpe, eu estou com muita convicção de que ele é inocente dessas acusações, e já falei que se durante o processo em algum momento eu possa acreditar que ele realmente é culpado, eu vou sair da defesa, eu vou passar a defesa para outra pessoa, não quer dizer com isso que eu estou reconhecendo que ele é culpado, mas se eu acreditar que ele não é totalmente inocente, eu tomo esse tipo de iniciativa, é muito comum a gente fazer isso e é o que eu tenho a dizer para a nossa população em Caicó, estamos diante de um caso em que merece realmente atenção, movimentar a mídia, fazer acusações levianas contra um ancião merece um cuidado, uma atenção especial, a gente realmente precisa esperar terminar toda a apuração, toda a instrução criminal que vai ter diante do magistrado, onde as pessoas serão ouvidas novamente, as provas serão apresentadas, para no final a gente ter realmente a certeza do que aconteceu. Essa é a nossa posição, estamos aí trabalhando para que o senhor Pierre possa, o mais breve possível, estar reintegrado ali à sua vida cotidiana.